O senhor não tem decência, o senhor não tem vergonha com esse seu comportamento, o senhor não respeita a liturgia do cargo, o senhor não respeita o sofrimento de uma família inocente, o senhor não respeita o combate que os agentes da lei, e aqui eu me incluo como ministro da justiça e antes como juiz, o combate que nós fizemos ao crime organizado, estamos sofrendo as consequências disso, que um risco que não deveríamos ter, mas nós assumimos esses riscos e cumprimos o nosso dever. Agora eu não posso admitir, Tainai, desculpe aqui o tom, que o presidente da república, o maior magistrado do país, trate um assunto dessa severidade e dessa gravidade, dando risada e mentindo à população brasileira, sugerindo que poderia ser, de alguma forma, uma armação feita da minha parte. Eu recebi a informação das autoridades, eu não realizei a investigação, e ele, se quiser, pode perguntar ao próprio ministro da justiça dele, que vai lhe dar informações sobre o que consta no processo. Eu, sinceramente, não, não está nada bem, e eu lamento profundamente, sempre tratei com urbanidade o presidente da república, quando eu o condenei como juiz, fiz o meu papel, assim como fizeram outros oito juízes que entenderam que no governo dele ocorreu graves escândalos de corrupção, mas nunca tratei essas questões do ponto de vista pessoal. Pelo jeito, ele não se importa com a vida das pessoas envolvidas e ameaçadas pelo crime organizado.